Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para mais uma aula nossa que é Morfologia Vegetal 1, Raiz. Então vamos falar da raiz. A principal função da raiz é a absorção de nutrientes, minerais, sendo que no solo também é responsável pela fixação dos vegetais ou substrato. E temos vários tipos de raízes. Então vamos lá, como vai ser? Então a raiz é o órgão da planta, que normalmente se encontra abaixo da superfície do solo. Tem duas principais funções, servir como meio de fixação ao solo e como órgão absorvente de água, compostos de nitrogenados e outras substâncias minerais, como potássio e fósforo, matéria bruta ou inorgânica. Então essas são as duas principais funções da nossa raiz. Então vamos ver as zonas da raiz. Então a gente tem aqui as zonas da raiz. E elas são divididas em cinco zonas diferentes. A primeira zona, conforme a gente observa na imagem, é denominada de coifa. Em forma de capuz, proteste a zona meristemática contra o atrito e o ataque de micro-organismos, formado por células mortas, a coifa. No 2, nessa área 2, a zona meristemática contém células indiferenciadas em intensa mitose. Esse tecido origina os principais tipos celulares das outras partes da raiz. Na terceira zona, ou também é denominada de zona de alagamento, conforme a gente observa na imagem, as células originadas na zona meristemática sofrem enalgação, ou seja, crescimento. Na zona 4, conforme a gente observa na imagem também, é denominada de zona pelífera, que contém pelos absorventes, que é prolongamentos celulares, responsável pela maior parte de absorção de água e sais minerais da raiz. Na zona 5, conforme a gente observa na imagem, é denominada de zona de ramificação. Em dicotiledôneas, formas chamadas raízes laterais, observem a imagem. E aí ocorre nítido crescimento em espessura dessa raiz. Então, vamos ver os tipos de raízes, porque além daquelas duas funções principais, alguns tipos de raízes no entanto também desempenham outras funções. Então, a principal função da raiz é a absorção de nutrientes minerais, sendo que no solo ela também é responsável pela fixação do vegetal substrato. E elas realizam outros tipos de funções. Nessas outras funções, a gente denomina de raízes tuberosas, raízes respiratórias, opneumatóforos, raízes suportes, raízes aéreas e raízes sugadoras. Vamos ver a primeira? A primeira que nós temos exemplos são as raízes tuberosas, que como as da mandioca, da batata doce, do nabo, elas servem para armazenar reservas alimentares, principalmente na forma de grão-jamigo, utilizados durante a floração e a produção dos frutos pela planta. Os agricultores escolhem essas raízes antes da planta ter a chance de consumir as reservas armazenadas, utilizando na alimentação humana e de vários animais. A outra são as raízes respiratórias ou pneumatóforos. São adaptações e a realização de trocas gasosas. Então, essas raízes são adaptáveis a realizar essas trocas gasosas com o ambiente. Esse tipo de raiz é encontrado em plantas como a anvinca tormentosa, que vive no solo encharcado e pobre em gás oxigênio nos manguezais. As raízes principais dessas plantas crescem rente à superfície do solo e, em espaço, apresentam pneumatóforos, que crescem para cima, perpendicularmente ao solo. Durante a maré vazante, os pneumatóforos ficam expostos e podem realizar trocas de gases com o ar, conforme a gente observa nas imagens. A gente também tem as raízes suportes, que também, chamadas de raízes escoras, aumentam a base de fixação da planta ao solo. Algumas espécies de árvores possuem raízes tubulares em forma de pranchas verticais, que aumentam a estabilidade de plantas e favorecem maior superfície para respiração no sistema reticular. Então, a gente denomina essas de raízes escoras. Observe na imagem que, realmente, ela serve para fazer uma escora, aumentando a superfície mesmo do calmo. E a gente tem também as raízes aéreas. São caracterizadas de plantas epífetas, isto é, que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Essas raízes podem existir vários metros de comprimento antes de alcançar o solo, constituídos cipós, que é um exemplo de raízes aéreas. E as raízes sugadoras? São plantas adaptadas à extração de alimentos das plantas hospedeiras, sendo características de plantas parasitas, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho. Conforme a gente observa aqui na imagem, as raízes sugadoras possuem um órgão de fixação chamado apreensório, no qual prendem finas projeções denominadas austórios. A gente observa aqui esses austórios. Esses austórios, eles penetram na planta hospedeira, até atingir os vasos condutores de seiva, de onde extraem água e nutrientes, de que a planta parasita necessita para sobreviver. No caso de a planta ser hemiparasita, o exemplo é a erva de passarinho. Ela só suga a seiva bruta, que é transmitida pelos vasos lenhosos do chileme retirados da planta hospedeira. Então, essas raízes sugadoras possuem esse sistema de austórios, que ele penetra, como a gente observa aqui, ele penetra nas plantas hospedeiras, até atingir realmente os vasos condutores de seiva, e pegar todos aqueles nutrientes que as plantas precisam. Então, essas são as características das outros tipos de raízes, que são as raízes que realizam outras funções, a não ser aquelas que a gente conhece como fixação e absorção de nutrientes. Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!